E no vídeo de hoje nós vamos ensinar a coreografia da minha nova música Assim tá bom E para isso vamos ter a Belinha que foi a coreógrafa oficial da música ensinando E também vamos ter todos os vilões que vão mostrar como é que se faz Então assista até o final pra aprender a dancinha Vamos nessa Salve galera do Vini Pessoal, hoje eu trouxe aqui o Coringão Oi pessoal, tudo bem? Ô Coringa, eu tinha... Oi O que é isso? Ela mesmo eu tava procurando Tava escondida Ela é muito boa de se esconder, né? Sim Vamos lá, então galera Hoje é o seguinte, a gente vai ensinar pra vocês a coreografia da música E quem vai ensinar mais são esses dois aqui, tá certo? Porque eu sei, mas não sei tanto, né? Eu sei ali o refrão Mas aqui são dois especialistas na dança Sim, muito especialistas Não é que eu não saiba, mas eu deixei Belinha com a função de passar melhor pra gente a dança Mas eu sei, claro que eu sei Eu não acredito que você não aprendeu a dancinha ainda Não, aprendi Eu aprendi É, você disse que era meu amigão Eu sou Que ia ser o primeiro a aprender a dancinha Eu vou ser o primeiro Eu vou ser o primeiro Cada vez mais me enrolando Tá, vamos lá Então, Belinha Você vai ir pra frente aqui Porque você é a aquinoza melhor Vai lá, mostra pra gente É a rainha da dança Rainha, né? Vamos lá Tá bom, então vamos lá A música do Binibuggy começa com Sou o Binibuggy causando pane no sistema Eita Aí é assim, olha Sou o Binibuggy Sou o Binibuggy Causando pane no sistema Ei, isso é fácil? Boa, boa Sou o Binibuggy causando pane no sistema Aê, ei Foi fácil aí Faz Solta o som aí, velho Essa partinha eu já vou fazer, hein? Ó Essa parte é livre Livre Cabelo azul sim Tá, então vai Cabelo azul não é assim É a primeira Mas o meu é azul Então eu faço assim Tá, vai lá Vai lá É a fotografia, Binibuggy Olha, Belinha Mas assim Eu só fazia assim, ó Na música tem falando Cabelo azul O meu cabelo não é azul Ele é verde Você quer passar a música pra cada um, não Peraí Você quer passar a música pra cada um Não, mas aí como que eu vou fazer Como que eu danço uma música que tem falando Cabelo azul sim O meu cabelo é verde A música é do Binibuggy O Binibuggy tem cabelo azul Concentra Concentra Vai, vamos lá, olha Cabelo azul Cabelo azul Cabelo azul Boa Aí, pronto pra roubar a cena É assim, ó Pronto pra roubar a cena Vai e volta Boa Vai e volta Ei A velinha é top, hein? Gostei Cabelo azul Cabelo azul Pronto Pronto pra roubar a cena Ah, tá Isso é assim Quando volta, volta assim, né? É E volta assim Tá A próxima parte é Se eu acionar a minha tropa Esses vilões vão vir a menos Se eu acionar a minha tropa Não Tá Não Você poderia fazer esses passinhos mais fáceis, né? Mas tá fácil Ó, vamos lá Assim, olha Se eu acionar a minha tropa Esses vilões vão vir a menos Legal Legal Agora Isso, então vamos fazer agora com a música Vamos Vai Só pra ir atrasar aqui, vai Tá dando certo Tá ficando legal Tá ficando legal Eu acho que a gente poderia montar até um trio, sabe? Igual a carreta furacão E aí a gente sai aí pelo Brasil inteiro dançando A gente tá se embateando assim Coringa Não, não, melhor não Melhor não Não, porque se depender de mim a gente pegou ele Tá, e a próxima parte é Faça um vídeo, depois faça um hit, então salta um beat Tá Ah, tá, muito fácil Faça um vídeo, depois faça um hit, então salta um beat Então salta um beat Tá, vai Fiquei tonto Tá, mas olha, se começar a música no começo de novo eu só sei a sapato agora, tá? Então vamos fazer sapato Tá Tá, vai Agora Agora E aí, tá legal Peraí, você fez toda a sessancinha? Você que inventou Toda a sessancinha Sem chato GPT Sem chato GPT E aí, ela gaguejou, ela gaguejou Eu achei suspeito Não, fiz sem chato GPT Vai, então tá bom Sem, sem, ó Vem, vem cá O que foi, Coringa? O que é que é esse site GPT? Ai, meu Deus do céu, nada não, vai É, nada, Coringa, nada Depois você pesquisa no chato GPT, vai Ô, ô, velhinha Eu não tô indo tão bem Eu acho que eu preciso de mais pessoas pra visualizar, assim Então, é Eu falei com a Vandinha pra ela vir ajudar a gente também Não, gente A Vandinha só atrapalha A Vandinha, ela disse que dançava muito bem essa música A Vandinha fez a Vandinha Você dança, é, Vandinha? Claro que eu danço Eu faço tudo, tá, querido? Vamos ler, vamos ver, vamos ver Se a Vandinha sabe, vai Agora, chega a parte do refrão É fácil também Assim, Noel Também Gostou que fosse fácil, tá? É fácil Vai, vai Comenta aí se vocês estão achando fácil Deixa o like, tá? Se vocês estão achando Então, vamos lá A parte agora é Na, na, na Na, na, na Aí é assim, olha Na, na, na Na Aí, depois é assim De novo Assim 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 É, é assim Eu preferi a prova de física Não, acho que não Que matemática É só o pé aqui, ó Mas eu acho que a prova de física seria mais fácil É, pra você, se não é, Vandinha? Ah, gente, é muito fácil Tá, eu vou fazer do meu jeitinho Gente, é só o que você está ciscando de um galinheiro Galera, quem souber fazer perfeitamente assim feito, eles são profissionais, tá? E faz Quem não souber, vai fazer do seu jeitinho Importante é ser feliz de dançar Gostou? É Arrofando! Arrofando! Patéia Tá Aí agora o refrão, né? Vai É Faz a dancinha Vem na ondinha Quebra de lado Joga de lado Não é quebra É quebra É quebra de lado Nem ouviu a música Nem ouviu a música Nem ouviu a música O que é isso, Foninha? Nem ouviu a música É porque é confundir, é normal confundir as vezes Ah, tá certo Tá, faz a dancinha Faz a ondinha Quebra de lado A tropa tá ondinha Assim tá bom Ah, essa aí, essa aí eu não entendi Oxe Vamos nessa? Vamos Vá Eu acho que é porque também a produção soltou um pouquinho mais De novo aí, gente Ah, como foi da produção? Ó É, eu fiz o que não é pra vocês fazerem Então assim, quem acertou aí? Eu Pronto, então Daqui pra lá era como era pra ter feito Daqui pra cá era como não é pra fazer Eu faço melhor, eu faço melhor Cheguei Então vem provar Prova aqui Prova aqui O Diogo falou que ele faz melhor que a gente Que ele faz certo Cheguei, gente Olha, eu sou professor de dança Sou professor de inglês, matemática É claro que eu vou saber dançar E até de física É Mentira Professor Mentira Esse aí, ele é ele Isso sim Doutorado Eu entendo até o que você fala latim E olha o seu nome Doutor mentira É a resposta da doutora Que engraçado É, pode Tem mais jeito ali, galera, que a chica Vamos lá Vai, agora eu vou ensinar o que é dançar Aí, vem cá, eu dou uma dica pra vocês Olha, se você não sabe dançar muito bem Usem o carisma Tem que estar sempre sorrindo Eu tô errando, mas eu tô aqui, ó Ei Ei Ei, ei, ei Você tá sempre assim Tipo, tá assim É, eu sou carisma Eu tô de nada E você, que nem sorri Vamos fazer o seguinte Vamos ver quem também tá aí, pessoal A gente fez o refrão Vamos fazer o refrão novamente pra vocês verem Que é o principal Com todo mundo E já vai deixando o like Se vocês estão gostando, tá certo? Vamos lá Vamos chamar todo mundo Continua aí pra ver quem tá aqui Você deixou o feijão ligado no fogo Tá bom, Belinha Belinha Belinha, tá bom com massa, Belinha Ô, Belinha Gente, eu não tô enxergando nada Essa aqui pode não aparecer Mas é a Arlequina Olha, eu acho que elas não enxergam Não dançam nem nada É verdade Vai ter disputa de dança Disputa de dança Por favor, maternal Vamos lá Se põe no seu lugar Doutora, doutora, calma Aqui tem a Enid E a Estrela Eu tava muito tristinha Porque o Vini nem me chamou Ô, Joker Vai apresentar não, é? Eu tô esquecida E a Batgirl É, uma pessoa que vai te machucar A melhor dançarina daqui Meu amor, licença Vamos fazer o seguinte Galera Vocês vão comentar aí De um a nove Que tem nove aqui Quem vai ser os melhores dançarina No primeiro lugar É o que dançou melhor É a Ciboniante, tá? O Joker Aí, nono Joker Um exemplo, tá? O nono nada É o que vai ser É o nono, é o nono Vamos lá Vai Refronzinho Duas vezes aqui pra vocês Vamos lá Vamos Então aperta o like Compartilhe Pega dancinha O que é o nome da música É Hashtag Assim tá bom Ah, assim tá bom Hashtag Minimum Hashtag Assim tá bom Minimum Oficial Instagram Fechou? Tá fumacinho Tá fumacinho É melhor a gente terminar por aqui, pessoal Porque a Melinha começou a fumacinho Não fui malhão Não, não, não Não Vamos acabar por aqui Antes que a gente Tudo isso, cara Vai Se inscreve no canal Deixa o like Amo muito vocês Deixa o like Compartilha Tchau